E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Evadrael e seja bem-vindo a mais um episódio do Zero ao Mil no Rubinote. Pra você que achou que Evadrael este ano não completaria nenhum desafio, bom gente, estou empolgado com o Rubinote e não sei se você percebeu, a gente já está partindo, estamos quase, quase chegando ao nosso décimo episódio do Zero ao Mil. Se você não acompanhou essa saga desde o início, tem uma playlist separada aqui do Rubinote pra você acompanhar. Recentemente tenho postado alguns vídeos falando sobre o Rubinote aí para que você possa conhecer cada vez mais o servidor. Bom, vocês vão me desculpar, mas hoje não vou aparecer com a minha webcam aqui. Por que, Evadrael? Bom, estou em viagem, tá? E o hotel hoje que eu estou, gente, não tem meio que um fundo bacana pra mostrar aqui pra vocês, então vamos ficar apenas com a minha voz, doce voz. Bom, galera, vamos lá. Começando aí o nosso resumão do Zero ao Mil, é o nosso episódio de hoje. Resolvi fazer uma huntzinha de Zalgum, né? Os primeiros andares da torre aqui em Drakenwalls, tá? Bom, gente, essa XP aqui, você vai ficar entre 1.2kk na Hall, 1kk na Hall, 1.2kk na Hall, tá? É uma hunt bem tranquila de ser feita de EK no level 200. Você pode começar a caçar aqui no 180 tranquilamente, tá? Só tomando cuidado, obviamente, se você for subir na torre, pra não lurar muitos Drakens ali. E usar algum também tem que ficar ligeiro, porque ele bate bastante. Então, são os cuidados que você tem que ter. No episódio de hoje, eu fiz um resumão de várias hunts que eu fiz. Não só a Lizard City, eu casei em vários lugares, porque eu quero estar mostrando pra vocês outras opções, né? Além de Lizard City. Confesso pra vocês que eu estou ansioso para começar nossas hunts em Banutinha. Evodrael vai voltar pra Banuta depois de um ano. Depois de um ano, voltaremos a Banuta em breve, gente, tá? Não sei se vocês perceberam, mas até então, eu não troquei de set, né, gente? Eu tô com um set bem chechelento ainda aqui no Rubinote, tá? Mas é porque nós estamos na nossa saga, né? Pra juntar aí, o nosso 32kk. É isso. O peito sonoro, Evodrael. Exatamente, gente. O profit da nossa primeira hunt aí, fica em 150k, tá? E nós estamos na nossa saga pra juntar, justamente, 32kk pra comprar a nossa Lut Pound aqui no Rubinote. Porque, se você não sabe, né? Diferente do Global, aqui no Rubinote, você tem uma opção, né? Você comprando aí uma Lut Pound, você consegue recolher o loot sem precisar clicar nas criaturas. E isso é uma baita de uma qualidade de vida pra tua gameplay. Além de que, sim, vai aumentar a sua XP hora, porque você não vai perder tempo clicando nas criaturas. Não vai gastar os seus belos dedos também coletando o loot das criaturas. Então, esse é um dos meus primeiros objetivos aqui no servidor. Com toda certeza, é comprar a Lut Pound, tá? Bom, pessoal. Eu comecei o vídeo ali mostrando pra vocês. Eu resolvi testar um pouquinho de Brimstone Bug aqui. Porém, eu vim caçar antes do SS. E já tava pra virar o SS. E acabou que eu não consegui ficar muito tempo na Hunt. Mas o tempo que eu fiquei foi o suficiente pra perceber que a XP aqui tava horrível. Eu tava fazendo ali em torno de 400k na Hall. O que é muito pouco. Mesmo com a rate de XP mais alta aí pra minha faixa de level. Não vale a pena. Porque daí o personagem rupa muito devagar. E pra você que tá pensando em fazer grana no Tibia. Sempre priorize o pau o mais rápido possível. Para que você consiga alcançar Hunt melhores. Porque se você caça em lugares melhores, você vai fazer mais Gold. Então, às vezes, não vale a pena você diminuir tanto tua XP. Pra tentar conseguir Gold. Tentei catar o item do chão, mas não consegui. E aí já tava pra virar o SS. A XP foi horrível. Ficou 400k na Hall mesmo. O nosso Profit ali em torno de 110k, 140k ali. Deixa eu até aumentar a tela aqui, gente. Pra passar direito pra vocês a informação, né. Porque daqui a pouquinho já vai cantar aí o nosso... A nossa caixa registrador. Somando aí mais 135k para o nosso Profit. E chegamos a 286k nesse episódio. Bom, deixem nos comentários, gente. Se fica interessante pra vocês eu ir colocando aí a Hunt. Quanto de HALAS que eu tô fazendo. O Profit também em cada Hunt ali que eu faço. Estou me preocupando um pouquinho mais com a edição. Então eu quero deixar esses episódios do 0 ao 1000 aqui redondinhos pra vocês. Pra que vocês tenham uma referência, né. Quem for jogar Rubinote já consegue ter uma ideia aí de quanto de XP eu tô fazendo. E quanto que você pode mirar ali pra tentar fazer. Não que eu seja o astro aí da experiência agora. Bom, a minha segunda volta, né, gente. Aqui em Lizard City eu resolvi caçar na cidade mesmo, tá. E não caçar. Fazer uma volta aqui no sul. E essa volta no sul melhorou consideravelmente a XP. E também o loot ficou muito próximo. Só que se eu não me engano nessa volta eu caçei bem pouquinho. Como sempre, né, gente. Às vezes eu começo a caçar, eu entro no game. E logo, logo já surge algo pra fazer. Na RL acaba que eu não consigo caçar tanto tempo assim. Então vocês percebem que às vezes tem Hunt que eu faço que dura 15 minutos. Ô louco, Ivo. Mas é justamente a tal da constância. O importante é você se manter constante aí. Sempre caçando. Sempre fazendo que seja um pouquinho de XP, um pouquinho de gold ali. Já vai movimentando teu personagem. Já saímos, né, do nível 200 até o 215. E bora pra nossa caixa registradora aí. Que já vai somar mais 45k de profit pra gente. Chegando, então, aos 331k de profit para este episódio. Gente, tamo bem, tamo bem, hein. Tá? E aí, bom. Lembrei de uma outra Hunt que eu queria testar. Aqui eu caçei muito no Global. Quando eu voltei a jogar Global. E o meu personagem não tinha grana. Eu lembro que eu fiquei muito tempo aqui em Ferist. Nas boquinhas aqui, né, gente. Essas boquinhas são as mais fracas, né. Elas estão... Weakness. Né. Estão fragilizadas, podemos dizer assim. Tá? E o profit aqui é bem interessante. Eu lembrei dessa Hunt que eu fiz muito no Global. Eu falei, bom, vamos lá testar. Vamos ver como é que a gente se sai. No começo, achei um pouquinho assadinho. Até pegar ali a volta. Até entender o que valeria a pena lurar. O que dava pra pular aqui nas salas. E esses dias, alguém nos comentários perguntou. Pô, Evo, vale a pena jogar Rubinote, né? Às vezes o servidor... Eu olho lá, tem 800 online. Não é difícil de conseguir respawn? Então, gente. No Rubinote, o respawn das criaturas, ele é muito mais rápido do que no Global. Tá? E qual que é a vantagem disso? Quase fui de base aí também. A vantagem, gente, de ter um respawn mais rápido do que no Global é que justamente você não precisa caçar na cave toda. Então, às vezes, um respawn que caçaria apenas uma pessoa, você consegue dividir com duas, três pessoas sem nenhum problema. O mesmo caso lá é Drakenwalls. Drakenwalls, se você caçar em uma torre, subindo e descendo, você consegue fazer o respawn tranquilo. Tá? Então, você consegue dividir com muito mais pessoas lá o respawn. Então, não precisa se preocupar com a quantidade de players. Até então, todas as hunts que eu fiz, cacei super tranquilo, sem ninguém incomodar. Foi bem sossegado. Deu pra fazer um profitezinho bem legal. Tá? Inclusive, aqui em Feriste, gente, eu recomendo pra você, caso você já tenha uma graninha extra, usar um Bonifiddle aí já vai te ajudar bastante, porque as criaturas aqui batem muito Life Drain. E eu tava sem nenhuma proteção a Life Drain, então tava tomando, apanhando bastante, quase caí aí também. Mas confesso pra vocês, esse 1kk na Hall, aqui nas boquinhas de Feriste, foi uma XP bem interessante. O Profit ficou bem parecido com o Lizard Seat, então, por isso, eu decidi voltar. E aí a nossa caixa de município. Somando aí mais 125kk de Profit. Vale lembrar, depois eu atualizei os valores aí com o Insider and Claw ali, e aí subiu um pouquinho do nosso Profit. E aí, gente, fui chamado por um druida pra caçar duozinho Drakenwalls. Aí o Evodrael fica como? Bom, quando tem druida na história, a vida do K'Night é só alegria, é só festa, exatamente. Bom, tava caçando, e percebi que tinha um Mage, né? O Kurosaki, ele também tava caçando ali na Lizard Seat. E eu falei, bom, bora caçar walls duozinho, né? Eu seguro na Ultimate ali, o gasto vai ser um pouquinho maior, mas eu achei que a XP seria maior. Por que você achou eu? Bom, porque a gente ficou ali no 1.3kk na Hall. É uma XP maior? É, mas a diferença é bem pequena. E como a gente tava dividindo, meio que o Profit, acaba que não valeria tanto a pena assim, tá? Mas, obviamente, gente, algumas coisas aqui que eu posso pontuar pra vocês, que seriam interessantes já pra mudar aqui. Se for pra caçar a Draken Walls, eu acho que é super válido o EK já ter dois imbuimentos de Fire, tá? Porque vai fazer muita diferença no dano que você vai tomar. E aí, obviamente, diminui o gasto, diminui a cura que você precisa fazer. E isso muda muito o game, tá? Ó o EK cotoco aí, ficando preso nos cantos de Draken Walls, né? Nunca caçou Draken Walls, praticamente, né? Mas a Huntzinha em si, gente, foi bem legal. E é bacana, porque quebra aquela rotina de caçar sempre solo nos respawns. Então, é algo diferente de se fazer. E, ó, tô caçando com o Meiji aí, tranquilão. Não sei se ele estava usando o H, acredito que não, tá? Até porque, vocês vão perceber o que vai acontecer daqui a pouquinho. O louco Evodrael. Bom, gente, exatamente, Evodrael irá falecer. Vai de Americanas, tá? Essa Huntzinha estava muito bacana, tá? A gente estava fazendo uma XP bem legal. O Profit estava interessante, sim, tá? Pro tempo que a gente estava caçando ali. Acho que daria pra fazer um Profitezinho bem legal. Porém, acabei morrendo, tá, gente? O Kurosaki acabou se perdendo aí. Eu subi, ele desceu, eu fiquei sozinho e não consegui tancar, gente. Nesse level, tancar box aí solo acaba sendo meio complicado ainda pro EK, tá? Mas o Profitzinha vai ser somado e chegamos aos 633k de Profit pra esse episódio. O Profitzinha seria melhor se eu não precisasse fazer a Blastz de novo. E aí, depois, tá? Eu resolvi sair, não voltei a caçar duo lá e fui testar uma outra volta, gente. Porque a vida de EK é assim, a vida do Tibiano é assim. Você sempre está tentando otimizar o teu respawn, você está sempre tentando melhorar a tua XP. Eu resolvi voltar a Lizard City e fazer um respawn no norte de Lizard City. Como assim, eu vou um respawn no norte de Lizard City? Exatamente. Eu lembro que em alguns outros servidores, gente, eu fazia um respawn no norte da cidade que dava muita XP. E como vocês estão percebendo, esse respawn eu consegui chegar e é 1.6kk na HAL. Muito melhor a XP, subiu bastante, aí compensa muito, obviamente. e o Profit subiu junto e isso muda muito o nosso panorama. Então, até então, essa foi a melhor XP que a gente fez até aqui. Praticamente, nesse episódio, a gente foi do level 200 até o level 238. E eu já quero agradecer, gente, vocês que vêm acompanhando todos os episódios. Se você curtiu esse episódio, que foi bem dinâmico, mostrei para vocês várias hunts, vários Profits que fizemos. A gente vai chegar na casa dos 800k de Profit nesse episódio e também ruxando praticamente 38 níveis em um episódio. Fala dele, fala do Evodrael que não cumpriria o objetivo do zero ao mil. Estamos upando, tá? Obviamente, gente, nos últimos dias, Caixa Registradora vai subir o nosso Profit nesse exato momento. 180k. Nesses últimos dias, gravei diversos conteúdos, então recomendo que você assista todos eles. Não esquece, deixa seu comentário se você curtiu, se você gostou dessa edição. deixa suas sugestões do que pode melhorar também, que eu sempre respondo vocês, fico super feliz ali. Não esquece de deixar o seu like porque ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para mais pessoas. O meu muito obrigado a todos os seguidores que estão aí com a gente também, a parceria do Tibia Blackjack e do Rubinote que, obviamente, ajudam muito no crescimento do canal. Galera, o meu muito obrigado e você já sabe, fique sempre tranquilo, um abraço do Evo e até o próximo episódio do Zero ao Mil. Tchau. 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 Tchau.